Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas, a sombra, asmações Infernidades, desemprego e muita fome Gritos de guerra, desistir e aflição Mas ainda existe solução do teu problema Entrega a Cristo e Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no seu rosto um sorriso a Deus Tranquilo! Quero vitória, vai chorando gente Vai doido! Quero vitória, vai chorando gente E chora! E levante a mão que se vai Só tem nessa onda E é só pedir Vai chorando gente Chora! Quero vitória Quero vitória, vai chorando gente E chora! Quero vitória, vai chorando gente E chora! Quero vitória, vai chorando gente É só pedir As mães chorando gente E chora! Quero vitória, vai chorando gente E chora! Quero vitória, vai chorando gente Quero vitória, vai chorando gente E chora! Que sorprendimento Que Cristo do trabalho Como o sonho Para o sonho Para o sonho A vida Quero vitória Capitória E quantas vezes Tu fica desesperado Se preocupando Com o que pode acontecer Se está difícil Abre o céu E deixe as lágrimas Olhar tudo no teu céu Então verás Que quando chora Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta este anjo Enxuga no teu rosto Oxe tu faz Como a litora em sua casa Abre o céu Vai chorando Chega e chora Cante o recorte Chega e chora Abre o céu E te ama Eu vou receber Abre o céu E te consola E te consola E te consola o céu Mas vai chorar Do jeito Chega e chora O... 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 Agora, molha o teu rosto, não é fácil, mas leve bem, quem sabe agora, veja o anjo descendo E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória E nas mãos, a bênção trazendo, eu lhe venho te entregar, sua vitória